Olá pessoal, tudo bem? Ontem deu o Zika na minha live do YouTube e acabou que ela não aconteceu pelo link que eu havia disponibilizado, mas tudo bem. Agora aqui na sequência eu vou apresentar o vídeo completo, certo? Com a participação de três peritos que são meus alunos, ok? Acompanhe aí o vídeo, é muito bom vocês saberem todos os aspectos que devem compreender para lidar com essa questão de justiça gratuita, ok? Um grande abraço do Pedro Neto. Eu vou gravar, eu estou gravando aqui, se não der certo no YouTube eu subo essa live lá, não tem problema, não tem problema. Então, vamos lá, tá? Qual que é a ideia, tá? A minha ideia ao elaborar todo esse material aqui, eu acho que tem 160 slides, é demonstrar tudo aquilo que as pessoas têm que saber a respeito de justiça gratuita, tá? Como que nasceu essa questão de gratuidade da justiça, quais são as legislações que regulam a gratuidade da justiça e assim por diante, tá? Então, aqui tá, isso daqui eu vou passar, que aqui é só, é só um, digamos, é um currículo meu, né? Falando, falando as minhas áreas de formação, as minhas áreas de especialização e com o que que eu atuo hoje, tá? Você, você, Valmir, que já me conhece há tempo, o Renan agora, ele é novo nessa turma, né, Renan? Isso. Você é engenheiro, né? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, tá? Isso, engenheiro civil. É, você é engenheiro civil, já tá atuando como perito do juízo ou ainda não? Já tô como auxiliar de justiça. É, o que eu vejo, o que eu vejo dos meus alunos que trabalham com engenharia, tanto engenharia civil como engenharia elétrica, é que, cara, é muito complicado, até para vocês que são engenheiros, é mais complicado do que, por exemplo, para mim, que sou administrador, sou contador, porque vocês, quando vão executar algum trabalho, vocês têm outras custas, entende? De repente, vocês vão ter que alugar algum equipamento para fazer alguma avaliação da obra, sei lá, alguma avaliação topográfica, contratar, como é que é, um agrimensor, putz, eu já vi cada encrenca, tá? E, normalmente, o pessoal contesta que, digamos, o perito inclua as custas que ele vai ter para realizar esse trabalho, tá? Que o que é, digamos, é o meu entendimento, o que deve ser gratuito é justamente os honorários do perito, ou seja, o serviço do perito que ele vai, digamos assim, prestar esse auxílio para a justiça para receber, no final, da parte perdedora, se não beneficiária da JG, da, do Estado, né? E, no caso do Estado, agora, com o CPC 2015, tem aquela questão de limitação da, digamos, dessas, dessas verbas, né? Entre, limitação dessas verbas, as tabelas dos Estados, ou, no caso de inexistência de tabela do Estado, na tabela da resolução 232 do CNJ, certo? 232-2016 do CNJ. Por exemplo, aqui no Estado do Paraná, teve uma tabela que foi vigente de 2016 até 2018, certo? E, essa tabela, ela foi revogada, se não me engano, em fevereiro de 2018, e começaram a adotar a tabela da resolução 232-2016 do CNJ, tá? Então, isso aqui é uma leitura inicial, mas a gente, deixa até eu colocar outra, outra telinha aqui, tá? Aqui, eu vou passar para vocês, tá? O plano que eu, que eu montei, opa, o José Carini tá, tá ingressando aqui também, vamos esperar ele, ele ingressar na sala, vamos ver aqui, Carini, cadê você? O José é muito gente boa, Carini é gente boa pra caramba. Muito bem, tá? Então, o que que eu fiz aqui nesse, digamos, nesse meu módulo, nesse meu curso, tá? Eu dividi ele, entrei em dez módulos, tá? Pra demonstrar como tudo começou, ou seja, como começou essa questão de assistência judiciária gratuita, aonde que isso está previsto na Constituição Federal, quais são as previsões que existem no Código de Processo Civil, né? E daí, eu começo, nas próximas aulas, eu apresento quatro cases diferentes, de situações diferentes que eu vivenciei, lidando com processos AJG, inclusive demonstrando o longo prazo que eu levei para receber algum valor, tá? Vocês vão ver, eu vou, se der tempo, eu vou, eu vou falar rapidinho aqui, teve caso que eu levei mais de sete anos para receber algo, tá? Então, vai ser, bom, teoricamente, vão ser aqui, vão ser dez aulas, tá? Eu já falei para vocês, né? Dez, dez aulas, e no final, eu vou, eu vou apresentar, se der tempo aqui nessa live, eu vou apresentar como que eu aprendi a gerenciar os meus trabalhos periciais para lidar com essas questões de justiça gratuita, tá? Carilha, seja bem-vindo! Você tá me ouvindo, Carilha? Eu acho que ele não tá me ouvindo, mas tudo bem, vamos lá. Então, aqui, ó, ó, como que tudo isso começou? Não sei se vocês sabem, é quando que começou essa questão de justiça gratuita, né? Tudo isso começou lá na década de 50, tá? Em 1950, durante o mandato do presidente Eurico Gaspar Dutra, tá? Com a lei 1060, de 5 de fevereiro de 1950, tá? Essa legislação, ela foi promulgada no Diário Oficial em maio de 1950, tá? E esse termo, essa resolução, ela estabeleceu os parâmetros para concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, tá? E era aplicável a todos os residentes do país, tá? Ele cobria a isenção de taxas, emolumentos, custas e despesas legais, indenizações devidas a testemunhas, honorários, periciais e publicações digitais. E o que mais, tá? Eu lembro que há vários anos atrás, eu acho que foi em 2014, acho que em 2014, eu participei de um evento no CRC, tá? No início da minha atuação como perito, na qual o desembargador que palestrou naquela ocasião, ele comentou que naquela época só solicitava a justiça gratuita quem efetivamente era necessitado, tá? Vamos ver aqui, ó, o artigo 4º dessa lei 1060, ela diz que a parte que pretender gozar dos benefícios da assistência judiciária requererá ao juiz competente para que lhes conceda, tá? Mencionando na petição o rendimento ou o vencimento que percebe e os encargos próprios e os da família, ou seja, a petição ela tinha que ser instruída por um atestado, né? Que provasse que a pessoa efetivamente era necessitada, tá? E que não poderia pagar as despesas do processo, tá? Esse documento naquela época ele era expedido, isento de cielos e outros emolumentos, tá? Por uma autoridade policial ou pelo prefeito municipal. Veja como era complicado, ou seja, você podia requerer, mas você tinha que ter um atestado de que efetivamente você era pobre, tá? Mas tudo isso mudou, tá? Aqui eu vou passar isso aqui, teve o parágrafo 2º, tá? Que fala que o atestado de competência do prefeito podia ser expedido por outra autoridade designada pelo prefeito, tá? A pessoa tinha que apresentar a carteira de trabalho, imprevidência social, legalizada, através da qual o juiz ia verificar se aquela pessoa realmente ganhava pouco e necessitava a dos benefícios. Ou veja, há 72 anos atrás, digamos assim, a lei não era tão ruim, ela até era um pouco severa, mas a coisa começou a bagunçar, tá? Em 1986, tá? O artigo 4º da lei 1060, ele foi reformado pela lei 7.510 e passou a vigorar com o seguinte texto, tá? Artigo 4º, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação, ou seja, bastava a pessoa dizer que era pobre, tá? Na própria petição inicial de que não terá condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado sem prejuízo da família, tá? Aqui, ó, parágrafo 1º, presume-se pobre até prova em contrário quem afirmar essa condição sobre pena de pagamento de até o décupro das custas judiciais. Ou seja, gente, nesse momento virou uma bagunça. Vocês já devem ter presenciado isso, vocês que atuam como perícia, vocês já devem ter visto algumas situações em que o juiz de primeiro grau, ele barrou a gratuidade da justiça, daí o advogado entrou lá, não, não, mas tá aqui, ó, o meu cliente tá dizendo que é pobre, a lei só diz que precisa disso, tá? E, então, gente, são essas brechas da lei, tá? E também algumas pessoas, muitas pessoas que não têm a menor vergonha de utilizar de um benefício que é concedido para quem realmente precisa, utilizar em benefício próprio. Vocês já devem ter visto o noticiário de, até, eu acho que ontem eu tava falando com um aluno meu, que ele falou de um processo que ele tá trabalhando lá, que a parte pediu justiça gratuita, mas a parte, digamos, a parte autora, ela era sócia de uma empresa com patrimônio de 200 milhões de reais. Você tá entendendo? Logicamente que o juiz, o juiz indeferiu, ele disse, ah, como é que pode o cara ser um dos donos de uma empresa com patrimônio de 200 milhões de reais e não poder pagar a custa processual? É um absurdo. Então, isso passou a ser melhor regulado agora, a partir de 2015. Deixa eu correr um pouco aqui, tá? Aqui eu apresento também as principais alterações que teve nessa lei de 1960, de 1950. E daí, na segunda aula, tá? Nós vamos ver agora o que diz a Constituição Federal, tá? Durante esses nove anos que eu tenho atuado como perito, tá? Eu aprendi que o perito deve conhecer, tá? Além de todo o arcabouço da sua área de formação, tá? E especialidade, ele deve reconhecer como funciona a lei nos aspectos que afetam a sua atividade, inclusive a sua remuneração, tá? Vamos ver o que, vamos ver o que que diz o prelúdio da nossa Constituição Federal. Alguns artigos que são importantes, até mesmo para que você veja que de um certo ponto, essa gratuidade de justiça, ela é gratuita, mas não é bem gratuita, tá? Então, nós temos aqui, o artigo primeiro, a República Federativa do Brasil, formada pela União de Solúvio dos Estados e Municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Anotem aí, dignidade da pessoa humana, tá? Eu vou retomar isso mais adiante, tá? Também, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse é outro ponto que nós, como peritos, a gente tem que aprender a fazer essa leitura da Constituição Federal, valor social e do trabalho. Só abrindo um breve parênteses. Vocês acham que um perito receber, sei lá, R$370,00 para fazer uma perícia, digamos, reconhece o valor social do trabalho que ele está fazendo, da livre iniciativa que ele está fazendo, ó, de repente, que nem eu, eu tenho uma empresa de perícia, é uma livre iniciativa, eu criei uma empresa para auxiliar a justiça, mas é o meu sustento, tá? Aí tem aqui o pluralismo político, tem o parágrafo único, vamos lá, tá? E ainda, gente, além de tudo isso que está previsto no artigo terceiro e quarto, o inciso terceiro e quarto do artigo primeiro, tá? O artigo quinto da nossa Constituição Federal, tá? Ele garante a igualdade de todos perante a lei, tá? Aqui tem, eu falo desse artigo quinto, tá? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tem a questão da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, nos termos seguintes, tá? Mas, para que essa igualdade seja possível, tá? Isso é importante, tá? Anote aí, tá? A nossa Constituição estabelece que, aí que entra a justiça gratuita, tá? O Estado prestará assistência jurídica integral, veja bem, integral e gratuita aos que comprovar insuficiência de recursos, tá? Ou seja, ainda que, teoricamente, tá? Ainda que, teoricamente, nos casos em que a parte é hipossuficiente ou não tem condições, a Constituição garante que esse cidadão brasileiro, tá? Ou, de repente, uma pessoa que foi naturalizada, que reside aqui no Brasil, ela tenha o acesso à justiça, tá? Provido pelo Estado, tá? Eu digo, teoricamente, porque o Estado não paga a integralidade dessas custas processuais, o Estado não paga a integralidade dos honorários, dos advogados, não somos só nós, os peritos, que tomamos na cabeça, advogado também, tá? Advogado, acho que é um pouco diferente a questão deles em relação ao recebimento dos honorários, mas eles, digamos, não recebem o que receberiam num caso normal, tá? Que mais que eu abordo aqui, tá? Vejam, direito social ao trabalho, ele também é previsto no artigo 6º da Constituição, tá? Que diz que são direitos sociais, a educação, a saúde, alimentação, o trabalho e assim por diante, tá? Mas quanto direito ao trabalho, tá? O artigo 7º, ele também estipula, tá? Que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outras que visem a melhoria da sua condição social, vão pular aqui para o inciso 5, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Daí, eu nem vou ler o restante aqui, tá? Então, vejam, na grande parte das vezes, tá? Atividade pericial, ela envolve uma alta complexidade e um alto volume de trabalho, tá? De forma que caberia a ela uma justa remuneração, não os 370 reais, que hoje é 429 reais pela resolução 232-2016 do CNJ, tá? Gente, essas são as primeiras passagens que um perito, ele deve compreender, entende? Ele não tem só que saber lá, ah, tá, tem justiça gratuita, sei lá, eu vou receber o valor de... Não, ele deve entender, digamos assim, o escopo geral, a floresta, para que ele consiga defender a sua a sua atividade e a sua justa remuneração, tá? Outra coisa, gente, hoje, tá? Toda a regulação da assistência judiciária gratuita, tá? Hoje, ela é prevista no Código de Processo Civil, tá? E esta é uma das questões que os profissionais que pretendem atuar como auxiliares da justiça, como peritos do juízo, eles têm que entender, eles têm que entender, e a maior pergunta que normalmente eles fazem é, em que momento eu vou receber os meus honorários, tá? De acordo, vocês, logicamente, vocês já são experientes, tá? De acordo com o artigo 95 do CPC, tá? O qual determina o adiantamento dos honorários periciais, tá? Lá no parágrafo terceiro, tá? Ele diz que nos casos em que for concedida assistência judiciária gratuita, tá? A parte que requeriu a perícia, tá? Os honorários serão pagos ao final da demanda, pela parte que vier a perder o processo, se não beneficiária da justiça gratuita. Eu já vi processo aqui em que as duas partes eram beneficiárias da justiça gratuita, né? E não adiantava nem o perito rezar pra ter uma sucumbência no final, né? Tá? Ou seja, apenas nesses casos, tá? Em que a parte que requereu a perícia, ela é beneficiária da JG, apenas nesse caso não haverá o adiantamento dos honorários. Nos outros casos, tá? A parte, será necessário o adiantamento dos honorários. Isso tá aqui no artigo 95, tá? Eu não vou gastar o tempo da nossa live, eu recomendo que vocês leiam, tá? Mas vejam, o artigo 95, ele é bastante claro, tá? E eu, com devido respeito aos nobres magistrados que, porventura, venham assistir essa live, tá? O CPC é bastante claro, os honorários do perito devem ser adiantados em perito, adiantados em juízo, tal como ocorre com as... em relação... Opa, só um minutinho... Opa! Em relação às custas processuais, tá? Mas tem um pequeno detalhe de quando se trata de um processo em que algumas das partes recebeu esse benefício da JG, tá? Que é o parágrafo terceiro que eu falei pra vocês, tá? Então, se a parte que requereu a perícia for beneficiária da JG, não... não vai ter o adiantamento, tá? E se essa parte perder, tá? Ela será custeada com os recursos alocados no orçamento do público, tá? E realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Vejam bem, o adiantamento do valor da perícia, ele deve ser realizado quando do deferimento da prova pericial, mas a responsabilidade do seu pagamento ocorrerá ao final quando da prolação da sentença e caso essa sucumbência, ou seja, o pagamento da prova pericial, caiba a parte que recebeu tal benefício. E apenas nessas situações, tá? Que ela vai ser paga pelo Estado, tá? Vai ser custeada com recursos do Estado. Eu vou acelerar um pouco aqui. Então, ó, tá aqui, ó. Segunda, paga com recursos do Estado alocados no orçamento da União, Estado, Distrito Federal, o caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Que nem eu falei pra vocês agora há pouco, aqui no Paraná, a Justiça segue a resolução 232 do CNJ, tá? O que mais que eu tenho pra falar, tá? Então, gente, conforme previsto no inciso 2º do parágrafo 3º, tá? A responsabilidade do Estado, só a responsabilidade do Estado, ela será limitada à tabela dos tribunais do CNJ, tá? A tabela de honorários, aqui, só um comentário, como eu falei pra vocês, o tribunal aqui do Paraná não adota a tabela própria desde janeiro de 2019, tá? E a tabela de honorários do CNJ, ela foi fixada através dessa resolução que eu já falei pra vocês, a resolução 232 de 2016, tá? A gente não vai entrar em detalhe agora em relação a essas tabelas do tribunal ou do CNJ, tá? A gente sabe que não haverá o adiantamento dos honorários, mas isso não quer dizer que o perito não possa apresentar a sua proposta de honorários, tá? Vamos ver aqui, ó. O CPC, ele também estipula algumas condições relativas à gratuidade da justiça, tá? Aqui, o artigo 98, ele fala que a pessoa natural, jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei, tá? Aqui eu só apresentei pra vocês o caput desse artigo, tá? Mas vamos ver os outros artigos que interessam ao perito, porque eles, inclusive, possibilitam que você cobre da parte que recebeu a JG os honorários que o Estado não honrou, tá? Então, aqui, ó. Parágrafo segundo, ó. A concessão de gratuidade à justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência, tá? Então, gente, também, aqui também tá tudo muito claro, tá? A concessão não afasta a responsabilidade do beneficiário ao pagamento das despesas processuais, tá? Dentre as quais estão os honorários periciais, tá? Ou seja, anota, tá? A pessoa, é aquilo que eu falei, a pessoa recebeu a gratuidade, mas isso não é eterno, tá? Tem, aqui, ó. Os honorários, os honorários, as custas processuais, de acordo com o parágrafo terceiro, tá? Eles ficarão sobre condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor, no caso nós, peritos, demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, tá? Distinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Isso quer dizer, você fez uma perícia aceitando a condição de AJG, tá? Beleza? Você vai, eu vou tentar demonstrar pra vocês aqui todos os trânsitos, tá? Mas o Estado vai pagar no primeiro momento, mas essas obrigações ficarão suspensas enquanto a parte conseguir comprovar que é insuficiente, tá? Então, gente, nós, como peritos, nós devemos acompanhar. Eu faço isso, eu acompanho a situação do meu credor, caso o Estado não me pague, digamos, a totalidade dos honorários, ou quando a diferença for muito grande, tá? No prazo de cinco anos, passou esse prazo de cinco anos, daí a gente perdeu, tá? E o que é legal, gente, tudo isso dá pra você fazer administrativamente, nos autos de origem, ou seja, nos autos que você prestou o serviço de auxiliar da justiça, tá? Bem, aqui o parágrafo quarto, ó. Isso é muito importante, tá? Vejam, nós, como peritos, nós não teríamos que correr atrás dos nossos honorários após o trânsito em julgado. Leiam aqui comigo, ó. Na hipótese do parágrafo terceiro, tá? O juiz, após o trânsito em julgado, a decisão final, oficiará a fazenda pública, ou seja, a parte que recebeu a JG perdeu, o juiz deveria oficiar a fazenda pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, ou com a utilização de servidor público, ou da estrutura de órgão público. Observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário da justiça gratuita, o disposto no artigo 98, parágrafo segundo, que é a limitação às tabelas, tá? Então, gente, os valores de responsabilidade do Estado, tá? No caso da sucumbência da parte que recebeu a gratuidade da justiça, eles serão pagos após o trânsito em julgado a ação, tá? Mas, embora, como eu mostrei para vocês aqui, o parágrafo terceiro estipule que o juiz oficiará o Estado para o pagamento dos honorários, não é o que acontece na maioria das vezes, tá? Infelizmente, tá? Normalmente, vocês, se já fizeram caso de AJG, o perito tem que acompanhar. Ó, beleza, foi julgado aqui, foi condenado, sei lá, 50% a parte que não recebeu benefício, 50% a parte que recebeu benefício, daí você vai cobrar 50% dos seus honorários orçados, tá? Os honorários propostos da parte que recebeu benefício, atualizado monetariamente, como eu falaria daqui a pouco para vocês, e o restante, daí vocês cobram do Estado, tá? Daí, considerando a limitação da tabela, ou a tabela do Estado, ou a tabela do CNJ. Gente, estou indo muito rápido, está muito complicado. Palmir, está tranquilo? Beleza, então vamos lá. Então, ou seja, eu até vou correr aqui, ou seja, os valores que se dêem os montantes após o trânsito julgado poderão ser executados pelo perito, tá? Mas o grande problema é que nós temos que provar que a parte que foi beneficiada com a AJG não é mais insuficiente, tá? O que não é uma tarefa fácil, tá? Muito bem. Aqui, esses casos, eu vou passar rápido para vocês, nós já estamos conversando aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente está conversando. A gente está conversando aqui há quase 40 minutos. Beleza, tá? Esse primeiro caso foi uma condenação, foi um caso em que, no final, houve a condenação das duas partes e o processo foi julgado nas três instâncias, tá? Eu, talvez, para o Valmir, eu acho que eu já falei, tá? Para o Renan, eu não falei. Mas eu recebi as minhas primeiras nomeações como perito, tá? Em junho de 2013, tá? E, de uma única vez, eu fui nomeado em dez processos, tá? Todas as ações revisionais bancárias, tá? E nas quais tinha sido concedido o benefício de AJG. E, como eu estava iniciando na época, tá? E eu queria aprender, aprender mais de como funcionava tudo isso. Eu aceitei e apresentei a minha proposta de honorários, tá? Bem, aqui eu vou correr um pouco aqui, que aqui tem um trecho que eu já conversei com vocês, tá? Então, eu apresentei, tá? Eu apresentei a minha proposta. Isso aqui foi uma das primeiras nomeações que eu recebi, tá? Então, aqui o juiz estipulou, tá? O juiz estipulou, tá? Ele me nomeou, tá? Mas ele estipulou que, independentemente de ter sido concedida assistência judiciária para a parte autora, ele me deu a possibilidade de apresentar a minha proposta de honorários, tá? Que mais, tá? Ele falou aqui que, como se tratava, mas ele explicou como se tratava de uma ação que foi concedida à AJG, a parte autora não era obrigada a antecipar o valor dos honorários periciais, tá? Isso ainda, mesmo antes do CPC 2015, ainda havia essa, digamos assim, essa questão da não necessidade de adiantamento dos honorários periciais, tá? Ele explicou que, nesses casos, o perito recebe ao final da demanda da parte vencida, se não beneficiária da justiça gratuita ou do Estado, tá? Eu pensei, naquela época, o CPC não era claro a respeito disso, tá? Eu pensei, bem, alguma hora eu vou receber esse valor, tá? Eu pensei, isso é uma, digamos, não tinha essa limitação, nem tinha tabela de AJG naquela época, tá? Eu pensei, beleza, eu vou orçar X reais aqui, uma hora eu vou receber isso, tá? Mas, o que aconteceu nesse caso, tá? Eu apresentei a minha proposta de honorários, tá? Isso, vocês, logicamente, sabem que deve ser feito dessa forma, identificar o juízo, identificar os autos, identificação da modalidade processual, identificação do perito, tá? E, eu falei também dos critérios para a elaboração da minha proposta de honorários, tá? Deixa eu ver se está aqui o link dela. Não, tá? Deixa eu ver aqui mais. Ó, falei também da responsabilidade de impostos e do pagamento de impostos e de mais encargos sobre a verba pericial. E, o que mais que eu coloquei? Eu enfatizei que aceitei a condição de justiça gratuita, deixa eu voltar aqui, e falei que enfatizei a questão de aceitação da justiça gratuita. O que eu vou mostrar para vocês? Me digam, abriu aqui um PDF na tela para vocês, né? Vocês estão vendo o PDF com a minha proposta? Tá? Então, está aqui, ó. Identificação do juiz, do processo, da ação, o nome do autor, do requerente, tá? Então, aqui eu me identifiquei, tá? Valei que eu fui nomeado. Isso daqui foi uma das primeiras petições que eu fiz. Então, eu era bem amador naquela época, tá? Mas eu falei, ó, que para a elaboração dessa proposta, foram considerados a relevância, o vulto, o risco, a complexidade dos serviços, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a qualificação do pessoal técnico e o prazo fixado, tá? Daí eu falei, ó, naquela época, tá? Naquela época, eu não detalhei tão bem a minha proposta, dizendo quais eram cada uma das fases do trabalho. Eu simplesmente coloquei aqui que era... Eu iria cobrar 2.500 reais, que era o valor que era instruído pelo SESCAP, aquela época, para esse tipo de trabalho, tá? Falei aqui da responsabilidade do perito. E, por último, ó, aqui, ó, isso daqui que é importante, ó, informei, ó, por último, esse perito informa que aceita a condição de justiça gratuita, recebendo ao final da demanda da parte vencida, se não beneficiária da justiça gratuita ou do Estado. Eu não disse em nenhum momento que eu ia receber um valor limitado, certo? Então, beleza. Ficou claro isso? Tá? Então, opa, deixa eu cancelar aqui, fechar. Não, não quero salvar. Olha, vamos para o próximo, tá? Daí, o que aconteceu? Tendo em vista a apresentação da minha proposta, vejam como demora isso, tá? Passou quatro meses, tá? E foi requerida a manifestação das partes acerca da verba pericial, tá? Então, intimaram as partes aqui para se manifestarem acerca da proposta de honorários que eu apresentei e que, em caso de insurgência, para que eu apresentasse uma nova proposta, tá? Nesse caso, apenas o banco réu, ele se manifestou, aí ele concordou com o valor aventado desde que eles fossem definitivos e pagos ao final. Vejam, mesmo não sendo o banco réu que requereu antecipação dos honorários periciais, tá? De acordo com o previsto no artigo 33 do CPC 1973, que era vigente a essa época, tá? Ele não seria obrigado a antecipar os honorários periciais. Mas ele, as partes, elas têm que se manifestar sobre a proposta de honorários. Por quê? Porque, no final, elas podem restar supundente e ter que pagar esse valor, tá? Atualmente, isso, como eu falei para vocês, ele é, digamos assim, ele é controlado pelo artigo 95 do CPC, tá? Aqui eu vou adiantar um pouquinho, tá? Teve uma petição do banco réu, tá? Eu tive que manifestar novamente. Foi ratificado o valor que eu propus originalmente, tá? E eu informei que tudo bem, que eu receberia no final, mas corrigido monetariamente, tá? E, na sequência, eu comuniquei a data de início dos trabalhos periciais. Hoje é o artigo 474 do CPC. Naquela época era o artigo 431-A do CPC 1973, tá? O que mais aqui, ó? Na sequência, o banco réu solicitou a homologação dos honorários. Aqui, eu produzi a prova pericial, acostei o laudo dos autos, tá? Vejam que aqui, ó, eu vou até abrir aqui, ó. Quando eu fiz a juntada do laudo pericial, eu já solicitei o pagamento dos honorários após o término da demanda. Abri aqui novamente, vocês estão vendo, eu vou só correr aqui, ó. Eu juntei o laudo, e quando eu juntei o laudo, eu coloquei, ó. Tendo em vista a tratasse de um processo que conta com a AJG, requer que, tão logo finalizada a presente demanda, seja determinada o depósito judicial dos honorários periciais anteriormente apresentados e aprovados pelas partes, devidamente atualizados monetariamente, notificando esse perito quanto à realização do depósito, tá? Então, ou seja, já quando eu entreguei o laudo, eu já frisei que eu iria cobrar isso no final, atualizado monetariamente. O que mais? Teve a sentença de primeiro grau aqui, tá? Que ele só... Eu vou só passar... O Carilli está entrando novamente, tá? Então, aqui, ó. Nesse caso, ó. Seis meses depois da entrega do laudo pericial, tá? Foi prolatada a sentença, tá? Condenando o banco réu ao pagamento às custas processuais, tá? Ó. Em razão da sucumbência recíproca mínima do autorênio, que era o nome do autor nesse caso, condenando o réu, o banco réu, a pagar todas as custas, dentre as quais os meus honorários. Só que o que aconteceu nesse caso? Eu vou adiantar aqui, ó. O banco, logicamente, tá? Ele não se conformou com essa decisão e entrou com recurso de apelação junto ao Tribunal de Justiça, tá? E, nesse caso, tá? Houve uma modificação da sucumbência, tá? O que o juiz falou aqui, ó. Aqui, ó. O cálculo deverá ser postergado... Deixa eu adiantar aqui. Eu acho que a sucumbência deve estar... Ó. Modificar a sucumbência, tá? Modificou a sucumbência, tá? E o voto do relator, ó. O relator, ele falou aqui os honorários advocatícios, tá? As custas processuais, dentre as quais os honorários periciais, eles seriam rateados no percentual de 80%, tá? Pro banco réu e 20% ao autor. Ou seja, o banco réu ainda teria que pagar 80%. Tá? O que aconteceu na sequência aqui? Ó. Ainda não contente com essa decisão isso é pra vocês verem como isso demora, gente, tá? O banco impetrou um recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, tá? E requereu a reforma da decisão que afastou a incidência de capitalização de juros, tá? E vale a pena destacar, tá? Que a eventual reforma da decisão que foi proferida pelo Tribunal de Justiça também resultaria na redistribuição do ônus de sucumbência, tá? O que aconteceu na sequência, tá? Nesse caso, vejam como a gente enfrenta dificuldades, tá? Nessa época, tinha uma enormidade de recursos iguais a esse aqui, tá? Igual a essa questão, discutindo a prática do anatoxismo, tá? Então, houve o sobretestamento dos autos até o pronunciamento definitivo da Corte Superior, ou seja, do STJ, tá? Nesse momento, tá? Já tinha ocorrido mais de dois anos da apresentação do laudo pericial, ou seja, dois anos e pouco, dois anos e seis meses, dois anos e oito meses desde a minha nomeação, tá? Vamos, então, adicionar mais dois anos e dois meses aos trâmites processuais, tá? E daí ocorreu a negativa do provimento do recurso especial que foi impetrado pelo Banco Real, tá? E três meses depois da negativa do recurso especial, o acordo transitou em julgado, tá? E nessa hora, ou seja, transitou em julgado, a ação, é a JG, ela transitou em julgado, teoricamente, pelo CPC, CPC que eu falei pra vocês agora há pouco, parágrafo quarto, ele disse que o juiz já tem que dizer pro, digamos, nesse caso, o juiz deveria dizer pro Estado Parará pagar 20% dos meus honorários, tá? E o Banco, 80%, mas não foi isso que aconteceu, tá? Gente, é preciso muito paciência. Aqui eu vou correr rapidamente, tá? Aqui tem, vejam, aqui eu fiz um cronograma de todo o prazo que levou até o recebimento dos meus honorários, tá? Deixa eu dar uma olhada no relógio aqui, tá? Já tá quase na hora. Eu vou, eu não sei se pra vocês tá tranquilo, se eu for um pouco mais do que oito horas. Tá tranquilo? Joia! Então, vejam, aqui, ó, se a gente verificar, aqui, ó, só pra aceitação da minha proposta levou 10 meses, tá? A juntada, o meu laudo pericial foi juntado 11 meses e 17 dias depois da minha nomeação, tá? A sentença, a sentença, a primeira sentença, ela ocorreu um ano, quatro meses e 29 dias depois da minha nomeação, tá? Se a gente vier mais aqui pra frente, ó, eu tinha até marcado isso daqui, ó. Daí, aqui, ó, o acórdão do Tribunal de Justiça aconteceu dois anos, sete meses e 18 dias após a minha nomeação. o que mais? Aqui, ó, o trânsito em julgado, ó, o momento que eu poderia começar a cobrar, digamos, o meu honorário, levou cinco anos, oito meses e 24 dias. Gente, quase seis anos, muita coisa pode acontecer. Até ontem, eu tava falando com um aluno meu, disse, pô, no tempo que, às vezes, a gente leva pra receber os honorários da JG, muita coisa pode acontecer. Você pode morrer, simplesmente morrer, entende? É complicado. O que mais aqui, ó? Daí, aqui, ó, seis anos, ó, seis anos, cinco, cinco meses e quinze dias, tá? Pra, deixa eu ver aqui, ó, cinco anos, três meses e quinze dias, houve despacho saneador, tá? que houve a a extinção da ação, ó, nesse caso, até, deixa eu ver aqui, ó, houve, houve, houve aqui a extinção da ação sem que os meus honorários tivessem sido pagos. Ou seja, essa é uma situação que, muitas vezes, eu tenho aqui diversos processos que eu tive que pedir o desarquivamento porque eles simplesmente arquivaram o processo antes de estar comprovada a quitação da verba pericial, tá? Deixa eu, aqui, ó, daí, aqui, ó, nove, ó, seis anos, quatro, aqui, ó, aqui, ó, eu coloquei como estruturei meu pedido, seis anos, quatro meses e vinte e seis dias, tá? Eu vou até mostrar aqui pra vocês, tá? Eu fiz uma petição, tá? Ó, tendo em visto o trânsito em julgado das decisões proferidas nesses autos, bem respeitosamente a presença de vossa excelência requereram pagamentos honorários penciais. Ou seja, eu até levei um tempo além do trânsito em julgado pra cobrar. A justiça deveria automaticamente tomar as medidas pra quitação, digamos, dessas despesas que ainda estavam pendentes de pagamento, mas não é isso que acontece, tá? Daí vejo como que eu estruturava a petição naquela época. Eu ainda faço mais ou menos assim, ó. Eu falei aqui, ó, inicialmente destaco que a proposta foi no montante de dois mil e quinhentos reais, foi apresentada em 28 de junho de 2013, falei em que movimentação que a petição foi apresentada, tá? E enfatizei que foi aceita a condição de justiça gratuita que foi concedida à parte autora, tá? Daí eu falei que a proposta ela foi acatada, tá? Que depois de apresentado o laudo pericial, tá? Foi proferida a sentença, aqui eu reproduzi aquela sentença que eu já falei pra vocês, tá? Falei aqui, ó, que teve a reforma da sentença, tá? Que determinou a redistribuição das verbas sucudenciais 80% pro banco réu e 20% a parte autora, tá? Demonstrei, colei aqui o termo, a parte do acórdão que determinou isso, tá? E daí eu fiz os meus pedidos, tá? Aqui, ó, falei que o acórdão transitou em julgado aqui em junho de 2019, ó, eu levei junho, junho, julho, agosto, setembro, eu levei três meses pra fazer esse pedido, tá? Porque eu tava cheio de serviço, eu não podia olhar isso todo dia, tá? Daí aqui, ó, eu pedi pra intimar o banco réu pra que procedesse o pagamento da verba pericial de 80% que ele foi condenado, ou seja, 2.500 vezes 80, atualizada monetariamente desde a data de apresentação da proposta que totaliza 2.798. Resumindo, o banco me pagou isso daqui, tá? E que mais aqui, ó, coloquei aqui até o como que eu atualizei isso daqui, tá? Falei, ó, tendo em vista que o processo transitou em julgado em data posterior a 25 de 1 de 2018, a responsabilidade da verba pericial recaiu sobre o estado do Paraná, ou seja, aqui, quando transitou em julgado, já tinha sido até revogada a tabela de honorários periciais do Tribunal de Justiça do Paraná, que era de 382,80 reais, tá? Então, beleza, eu disse, não, então que se aplique a tabela do CRJ, tá? E daí pedir para expedir uma RPV, tá? De 500 reais, que daria 699. O que que aconteceu aqui? o que que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui, tá? Aqui, ó, seis anos, seis anos, cinco meses, um mês depois, tá? Um mês depois, o Banco Real realizou o depósito dos meus honorários, tá? Na sequência, eu apresentei, apresentei o pedido de levantamento dos meus honorários, tá? E duas semanas depois do meu pedido, tá? O juiz, ele fez, expediu o alvará para o levantamento desses meus honorários, ou seja, eu recebi 80% dos meus honorários seis anos, seis meses, em 25 dias depois da minha nomeação. Complicado, né, gente? A gente tem que ser bastante persistente. Mas a história, ela não terminou por aí, tá? deixa eu ver aqui um pouco mais para frente, tá? Fiz a juntada, tá? Aqui, ó, tá, beleza, ó. Teve o levantamento dos honorários, tá? Deixa eu correr mais um slide aqui, ó. Daí, aqui, ó, depois de diversos, ó, ah, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Após, após esse, esse pagamento, tá? O juiz, ele corrigiu a RPV, ele, ele me pediu para atualizar o valor que o Estado deveria me pagar, tá? E reemitiu a, a requisição de pequeno valor, tá? É, o que hoje eu não vejo necessário, porque, teoricamente, a Justiça tem que fazer isso, tá? Nesse caso, tá, o Estado tentou limitar o valor do pagamento dos meus honorários, tá? Os honorários que seriam de responsabilidade do Estado. Ele apresentou aqui, deixa eu ver qual desses daqui que é, ó, ele apresentou embargos de declaração, tá? Então, aqui, ó, ele falou, em férias que eu apresentei uma proposta de 2.500, tá? Ele, ele falou, tá, ele apresentou a proposta de 2.500, mas o Estado não foi intimar, não foi intimado para se manifestar acerca do valor proposto. Lógico que não foi, porque, nessa ocasião, não se sabia quem ia perder, ou seja, o Estado só teria que arcar com esses honorários se a parte autora perdesse, né? Então, isso daqui, eles tentaram atravessar um pedido aqui meio enviesado, mas não deu muito certo, tá? Daí, aqui, ó, ademais, a referida sentença não atribuiu ao Estado Paraná o ônus do pagamento dos honorários, o venerável ao acordo proferido também não responsabilizou o Estado, tendo, entretanto, redistribuindo a sucumbência na proporção de 80% e 20%, tá? Daí, o que que ele tá dizendo? Isso é embargo, embargo, embargo de declaração. Então, ele tá dizendo que a sentença que disse, que emitiu a RPV e que disse pra eles pagarem foi omissa porque não apresentou fundamentos jurídicos pelo qual o Estado deveria pagar os meus honorários, tá? Falou que só houve a determinação da expedição da RPV, tá? Daí, aqui, ele falou que tá muito acima do valor máximo da resolução 232 do CNJ, tá? Que, teoricamente, daria 370 reais, tá? E ele impugnou, disse pra pagar 300, pagaria até 370 reais. Olha, o que que aconteceu aqui na sequência, tá? É, deixa eu voltar aqui. Tá, o juiz, tá, tentou limitar, adicionei nos autos, tá, eu tive, depois que eles apresentaram esses embargos, vejam que trabalho que tá, eu tive que apresentar uma contestação aos embargos, tá? Dessa vez, eu nem tive que contratar advogado, eu mesmo fiz, tá? Mas teve outras, outros embargos que o Estado do Paraná apresentou, que eu tive que contratar advogado pra tentar cobrar meus honorários, ou seja, pô, a gente pagar pra receber uma amixaria, é complicado, tá? Deixa eu ver, ó, apenas três semanas depois da, dos embargos, deixa eu achar aqui aonde tá, edição, deixa eu ver, despacho, ó, o juiz, o juiz aqui, não, esse daqui é, esse daqui é despacho e intimação do Estado, isso daqui foi ratificação, aqui foi só, só o, a manifestação do Estado, embargos da declaração, petição do perito, intimação do Estado, do Paraná, tá, vamos pro próximo slide, tá? Daí, teve a manifestação, o que que aconteceu? o juiz mandou eles pagarem, o juiz, o juiz disse que não cabia, não, digamos, que não, não cabia o embargo, a declaração, e disse que eles pagarem, ele tinha uma nova RPV, tá? De forma que eu consegui, e daí o, o Estado, aqui eu vou abrir aqui pra vocês, tá? aqui no Estado do Paraná, tem o portal da, da transparência, que você pode, digitando o número do processo que você tá, tá trabalhando, que você tá esperando que seja depositada uma requisição de pequeno valor, ele, ele traz, ele traz como resultado, se foi efetuado o depósito, eu fiz a consulta lá, e ó, o Estado depositou, R$ 709,70, que era o valor dos meus, honorários, dos 20%, dos R$ 500,00, atualizados, até a data que eu apresentei os recalculos, tá? Então, gente, é preciso ter muita paciência, tá? Então, aqui, deixa eu ver aqui, ó, levou, levou, pra eu receber tudo, pra eu receber 100% dos honorários, levou sete anos, sete meses, e dois dias da minha nomeação, como eu disse, muita coisa pode acontecer durante esse período, beleza? Passando cinco minutos aqui, deixa eu ver, aqui teve um outro caso que eu apresento, também nesse treinamento, num caso em que houve a condenação da parte não beneficiada pela JG, e a condenação foi revertida em segunda instância, deixa eu passar mais um pouco aqui, deixa eu ver, só um minutinho, deixa eu, eu vou fazer o seguinte, deixa eu fechar isso daqui, tá, vou fechar esse slide aqui, opa, o que que eu vou fazer, deixa eu avançar um pouco aqui pra ver qual slide eu vou mostrar pra vocês agora, a aula sete, ó, olha aqui, esse daqui é muito legal, esse caso foi muito interessante, tá, esse caso, os honorários, eles foram rateados de ofício, e no caso, a parte que foi beneficiada com a JG, foi limitada, a parte dela, dos honorários, foi limitada a tabela do CNJ, tá, então, o que acontece, tá, nesse caso, o que que eu fiz, tá, eu apresentei a minha proposta de honorário, só, só, digamos assim, resumindo pra vocês, tá, aqui, tá, aqui eu só, falo do espaço saneador que me nomeou, daqui, ó, espaço saneador, ele falou, tá, a juíza mandou eu fazer minha proposta, tá, rateou o valor da proposta, ou seja, 50% pra uma parte, 50% pra parte beneficiária da JG, colocou aqui, ó, nesses termos, ela arbitrou os honorários, os honorários que caberiam à parte que recebeu a JG, ela arbitrou a 370 reais, que era o valor da tabela do CNJ, tá, e na sequência determinou que após o trânsito em julgado, em caso de sucumbência da parte autora, que fosse comunicado o Estado pra promover o pagamento dos 370 reais, tá, que é o que tá previsto lá no CPC, tá, e por fim o juiz, ele determinou que eu comunicasse depois de realizada a perícia, depois de aceita a minha proposta, que eu comunicasse a data de início dos trabalhos periciais, tá, na minha proposta de honorários aqui, eu detalhei os objetos da prova pericial, tá, aqui em cima, eu falei que eram 3 pontos, que era um contrato de compra e venda de imóvel, eu falei o número de quesitos que eu tinha que responder, e aqui eu orcei, eu orcei 2.100 reais, tá, orcei 2.100 reais, o que que aconteceu? Eu fiz o pedido, pedi a homologação dos 2.100 reais, né, eu, tipo assim, eu falei que eu aceitava receber, digamos, os 50%, que seria 1.050, limitado a 370 reais, ou seja, de 2.100, cairia, cairia para 1.420, tá, 1.420, tá, e ainda solicitei o depósito do, digamos, da metade dos honorários pela, pela parte embargada, digamos, pela, pela parte embargada, que foi, que foi a parte ré nesse, nesse processo, tá, e pedi também o adiantamento dos honorários, mas essa juíza, em específico, ela não, ela não adianta os honorários nunca, ela só paga ao final, tá, nesse caso, vejam, nesse caso, ninguém discutiu, tá, a construtora, sei lá se era, a loteadora aqui, ela concordou e já depositou os meus honorários, mil e cinquenta reais, tá, o que que eu fiz, tá, depois que eles me comunicaram que a parte realizou o depósito, tá, eu comuniquei a data de início do trabalho pericial, tá, apresentei o link para as partes participarem da reunião inaugural e assim por diante, tá, o que mais, tá, eu produzi o laudo pericial, tá, e acostei o laudo pericial nos autos, tá, e já aqui eu requeri o levantamento dos honorários periciais que haviam sido depositados em juízo, vejam, teoricamente, eu poderia ter recebido esse cinquenta por cento antes, antes de iniciar o trabalho, mas a juíza não deferiu, eu entreguei o laudo e mesmo assim ela não, ela não pagou os meus honorários, tá, e também eu solicitei, tá, e tendo em vista que a parte embargante teve, os honorários dela limitados trezentos e setenta reais, tá, que esse montante ele fosse expressamente mencionado na sentença, tá, e requeri que após o trânsito julgado o Estado fosse oficiado para me pagar esse valor. Nesse caso, teve impugnação do laudo pericial, como vocês devem saber que acontecem noventa e nove por cento das vezes, tá, eu apresentei os esclarecimentos, tá, e daí depois disso, tá, tendo em vista que depois que eu apresentei o laudo de esclarecimentos, tá, a juíza homologou o meu laudo pericial, tá, ela homologou o meu laudo pericial e já determinou, tá, é legal que essa essa juíza, ela, ela joga duro, mas, digamos, depois que homologou até o laudo, ela já manda te pagar, tá, daí, ela determinou a liberação dos honorários, tá, e foi encerrada a fase de instrução probatória, tá, então, conforme o juiz determinou, tá, foi emitido, eu nem precisei fazer nada nesse caso, tá, foi emitido um alvará eletrônico para o levantamento dos meus honorários, tá, o valor, ele foi creditado na minha conta, ou seja, todo o valor que estava depositado em juízo, foi, foi depositado na minha conta, tá, líquido de taxas e tarifas que eles cobram pela transferência bancária, tá, eu não sei aí, Valmir, eu não sei como é, você, você é do Rio, né, Valmir? É, eu não sei como funciona, mas, o, a justiça estadual, acho que no Brasil inteiro, quando a justiça estadual, os depósitos, eles são feitos na Caixa Econômica Federal, tá, e se você tiver, conta na Caixa Econômica Federal, daí não tem a cobrança de, não tem a cobrança de tarifa de TED, não tem a cobrança de taxa por transferência, tá, é, oi, pode falar, Valmir. Então, aqui no Rio, em 2019, eu recebi uma ajuda de custo, né, porque aqui no TJ, quando você se habilita para ser perito, você tem que informar uma conta bancária, quando houver processo de JG, o próprio tribunal é que faz o crédito, a tesouraria do tribunal é que faz o crédito junto ao banco que você tem conta, é, até, inclusive, até, inclusive, eu estava falando com outro aluno meu do Rio de Janeiro, agora à tarde, eu dei aula para ele, eu acho que umas duas, três vezes essa semana, tá, ele falou que aí aí funciona diferente, até vou, qualquer dia eu vou marcar uma live com você e com ele, para vocês explicarem como funciona, porque ele disse que aí no Rio funciona como uma ajuda de custo e se houver sucumbência da outra parte no final do processo, você tem que devolver essa ajuda de custo para o Estado, né, é bem interessante, né, ó, eu realmente não sei como funciona, como funciona a JG em alguns outros estados, tá, mas a lei é a mesma, tá, teoricamente, teoricamente, não, eles não deveriam considerar a verba pericial como uma ajuda de custo, porque ela não é uma ajuda de custo, ela, ela é os seus honorários, eu acho que eventualmente eles, eles prestam essa ajuda de custo quando o perito tem que se locomover para fazer alguma diligência, não sei, daí a gente tem que conversar melhor para saber como isso funciona. Então, aqui, então, beleza, eu recebi metade dos meus honorários, daí eu fui cobrar a outra parte dos meus honorários, tá, gente, essa foi a minha primeira experiência, tá, foi a primeira nomeação em que os meus honorários foram rateados de ofício com limitação apenas do quinhão de responsabilidade da parte beneficiária da JG à tabela do CNJ, né, por inexperiência e também porque eu entendi que, independentemente de quem perdesse o processo, eu receberia só 370 relativos à outra metade, eu requeri que o Estado fosse oficiado para pagar a outra parte da verba pericial, tá, ou seja, solicitei que fosse encaminhada uma RPV para o Estado para ele pagar, tipo assim, eu solicitei para emitir uma RPV de 370 reais para dar fim, ou seja, eu aceitei fazer não por 2.100, mas sim por 1.050 mais 370, tá, que foi a condição que a juíza colocou quando me nomeou, e aqui eu aprendi muito, aqui que eu vi que a gente tem que apresentar sempre a proposta de honorários, tá, vejam só, se eu tivesse avaliado o despacho saneador mais detalhadamente, mais detalhadamente, eu teria visto, tá, que o Estado só seria oficiado caso a parte beneficiária estasse sucumbente, tá, é, todavia, nem, nem, nem a juíza prestou atenção a isso, tá, e a juíza expediu a RPV, tá, ela expediu uma RPV de 370 reais e mandou o Estado lhe pagar, tá, é, requerendo o pagamento dos meus honorários. O que que aconteceu nesse caso? Passou cinco meses disso, tá, a juíza emitiu a RPV, tá, e eu não recebi, eu não recebi nada, não consegui verificar o depósito dessa RPV, então, eu, eu, fiz mais uma petição, tá, ratificando o meu pedido e pedindo para que houvesse o reencarneamento da RPV à Procuradoria do Estado para as devidas providências, tá, é, e nesse caso, gente, antes do Estado ter provado que tinha pago os, os, os honorários, o processo tinha sido arquivado definitivamente, tá, nesse caso, houve a manifestação do Estado, tá, e com toda razão, tá, o procurador do Estado enfatizou que a parte embargada que não foi beneficiada com a JG, foi condenada ao pagamento dos honorários periciais de forma integral, tá, e ele ainda argumentou, tá, que argumentou que nesse caso seria aplicável o parágrafo terceiro do artigo segundo da resolução 232 2016 do CNJ, tá, que determina, ó, veja, isso está na resolução, em sendo beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários arbitrados, tá, então, o que que aconteceu aqui, tá, dessa forma, tá, ele, ele ressaltou que a outra metade dos honorários, tá, nesse caso, os outros R$ 1.050, eles seriam de responsabilidade da parte embargada e não do Estado, visto que a parte embargada foi, que a parte que recebeu a JG, ela venceu o processo, tá, e ao final ele, ele requereu o cancelamento da RPV de R$ 370,00 que a juíza emitiu e reemitiu e solicitou que fosse determinada a responsabilidade da embargada pelo pagamento dos honorários periciais remanescentes. O que que aconteceu nesse caso, tá, vejam, o que o Estado falou nesse caso, que foi, eu até agradecer, eu não fiquei triste com isso, porque eu aprendi com isso, tá, foi pertinente a decisão do Estado e daí a juíza aqui, ela proferiu uma nova decisão, tá, cancelando a RPV de R$ 370,00, tá, mandando intimar a parte embargante, tá, que restou supundente, para que ela efetuasse o pagamento dos honorários remanescentes sem limitação no prazo de 15 dias e ainda determinou a emissão do alvará para o levantamento desses honorários tão logo comprovados, comprovado seu depósito no juízo. Vejam, aqui eu dei sorte, eu estava esperando receber R$ 1.420,00 e eu recebia R$ 2.100,00. E vejam, a parte embargada nesse caso, ela leu a decisão judicial, ela nem questionou, ela poderia ter embargado, ter dito, não, porque o perito ele aceitou receber só R$ 370,00, então eu só vou pagar R$ 370,00? Não, ela efetuou o depósito dos outros 50% dos meus honorários, aqui R$ 1.050,00, tá, e aqui que eu pergunto para vocês, tá, e se não tivesse ocorrido o rateio dos honorários e arbitrados os honorários à tabela do CNJ, tá, qual o valor eu conseguiria cobrar aqui, opa, caiu aqui de volta, espero que não tenha, deixa eu ver aqui se, ah não, ainda está, ainda está o live stream, tá, vejam aqui, tá, deixa eu ver aqui, colocar, submersivo, não, deixa eu ver aqui, tá, speaker, não, deixa eu fechar aqui, tá, não posso minimizar isso aqui, calorie, joré, beleza, aqui houve, houve um, um pequeno problema no zoom aqui, tá, vejam, é, o que que eu poderia cobrar, caso eu não tivesse orçado os meus honorários, eu poderia cobrar os outros mil e cinquenta, se eu tivesse, se eu, se eu não tivesse apresentado a minha proposta de honorários, tá, ou seja, é, nós temos, tá, que sempre apresentar a proposta de honorários, tá, independentemente se é justiça gratuita ou não, tá, tá, veja, aqui, ó, foi, foi identificado o depósito dos honorários, tá, conforme a decisão que a juíza tinha, é, determinado, foi emitido um alvará eletrônico para o levantamento dos honorários, e seis dias após isso, tá, foi efetuado o crédito na conta corrente que eu havia indicado nos autos, tá, é, e daí agora, tá, é, como, como realmente houve a quitação do, das custas, de todas as custas processuais, o processo foi arquivado, tá, portanto, gente, sempre apresente a sua proposta, tá, embora muitas vezes os magistrados, eles arbitrem, os honorários em processos AJG, sem permitir ao perito apresentar a sua proposta de honorários, tá, no meu entender, veja, eu não sou advogado, tá, mas no meu entender, isso é legal, tá, expõe o perito ao risco de não receber o valor devido por seus serviços, tá, eu entendo que, independentemente da concessão de AJG, tá, a apresentação da proposta de honorários, tá, ela está prevista no parágrafo segundo do artigo 465 do CPC, tá, diz que, ciente da nomeação, o perito apresentará em cinco dias a proposta de honorários, o currículo, com comprovação de especialização, e os contatos profissionais, ou seja, se você foi nomeado num caso desse, você tem que apresentar a tua proposta, cara, é isso que está dizendo no CPC, o CPC não diz, ah, você foi nomeado em processo AJG, você não precisa apresentar a proposta, você vai receber só o valor da tabela do tribunal do seu estado, ou a tabela do CERIJ, negativo, negativo, você, você tem que apresentar a tua proposta de honorários, tá, ou seja, o perito, ele pode aceitar a limitação dos honorários, tá, da parte que recebeu o benefício da AJG, tá, mas, sempre apresente a proposta de honorários periciais, tá, porque, como eu mostrei pra vocês aqui no caso anterior, a limitação do ônus, dos honorários periciais, ela só acontece caso o estado tenha que pagar os honorários periciais, tá, parágrafo terceiro, artigo 95 do CPC 2015, tá, e, e ainda, tá, que nem eu já, já, já falei pra vocês, tá, a AJG, ela não afasta a responsabilidade dos beneficiários pelo pagamento das despesas decorrentes da sua eventual sucumbência, tá lá, parágrafo segundo, artigo 98 do CPC 2015, tá, então, gente, a AJG não é eterna, tá, é, os honorários de responsabilidade dos beneficiários da AJG, como eu já falei pra vocês aqui diversas vezes durante essa live, elas apenas ficarão suspensos e poderão ser executados executados por você, perito, em até cinco anos após o trânsito julgado, novamente, parágrafo terceiro do artigo 98 do CPC 2015, tá, nesse caso, gente, o que é complicado, tá, o perito deverá provar que deixou de existir essa condição de insuficiência de recursos e justificou a concessão da AJG, tá, por esse motivo, eu vou, vou falar pra vocês mais uma vez, apresente a sua proposta de honorários, tá, visando não correr o risco de, de incorrer uma perda que você não tinha previsto, que nem eu, eu aceitei receber só 370, até me dei bem nessa situação, tá, mas poderiam ter me pago só os 370, tá, se a outra parte de repente embargasse a decisão, tá, e você tem a possibilidade, isso é importante, tem a possibilidade de receber o valor integral dos seus honorários, da diferença dos honorários que não foram, digamos assim, arcados pelo Estado, tá, caso você consiga provar que a beneficiária não é mais insuficiente, tá, eu, eu aqui, nesse caso, eu mostro num outro case, um caso, aqui do Paraná, tá, eu vou, eu vou até parar de compartilhar a tela aqui com vocês, tá, deixa eu vir aqui no Zoom, Zoom Meeting, tá, tá aqui, Zoom Meeting, Share Screen, eu tô compartilhando a tela, ou sumiu a tela? Eu acho que sumiu a tela quando caiu o Zoom, né? Você não, não tá compartilhando não, Pedro? sumiu, eu não vi isso, não tá compartilhando a tela, por quê, tá, porque deu aquela, aquela quedinha no Zoom, tá, que a gente saiu e entrou novamente, mas tudo bem, tá, eu, eu acabei falando tudo que tinha que falar aqui, tá, então, gente, é, o que que acontece, deixa eu, nesse, num outro caso, tá, eu tive um caso aqui que até os honorários, eu acho que os honorários eram, sei lá, é, eu tinha proposto 4.500, tá, daí, o Estado me pagou só 372,80, e eu cobrei a diferença dos 4.500 para os 372,80, eu cobrei da parte que recebeu a JG, mas, o que que eu fiz para poder fazer isso? Eu verifiquei se o cara tinha imóveis no nome dele, e daí, eu tirei uma certidão do Detran Paraná, e o cara, num período de um ano, ele comprou e vendeu 20 carros, o cara devia ser trambiqueira de carro, e teve carro que ele comprou, ele, teve uma Hilux que ele comprou lá, que na época o valor da Hilux era 150 mil reais, quem que compra uma caminhonete de 150 mil reais que precisa da JG? nesse caso, eu peticionei nos autos, eu mostrei, mostrei essa certidão que o cara teve, sei lá, 20 veículos no nome dele durante um curto prazo de tempo, e argumentei, uma pessoa que transita pelo seu patrimônio essa quantidade de veículos, essa pessoa não é suficiente, juntei no processo, no dia seguinte, antes, antes do, o juiz nem chegou a olhar isso daí, o advogado da parte ligou pra mim pra fazer um acordo, que eu tinha corrigido, eu tinha corrigido os 4.500, eu acho que chegou a 6 mil reais, eu acabei fazendo um acordo com o cara, ele me pagou os 4.500 reais, ou seja, eu recebi o valor integral, beleza, perdi só a correção monetária, mas também não fiquei mais meses discutindo isso lá, sem ter a certeza que ia receber algo, então, mais um motivo pra apresentar a proposta, porque você pode cobrar essa diferença da outra parte, beleza? Gente, eu acho que vamos terminar por aqui, deu 8 horas e 30, deu 1 hora e meia, eu queria mostrar aqui mais uma parte desse, isso daqui foi uma apostila que eu montei, se der certo eu vou transformar isso num e-book, ele está até registrado na Câmara Brasileira de Livro, os direitos autorais estão registrados, eu quero transformar isso num livro e eu estou só procurando um tempo pra gravar essas aulas, que eu vou transformar isso num curso também, mas vocês que assistiram aqui, vocês já sabem que tem como correr atrás, eu dei pra vocês as principais dicas, primeiro, foi nomeada a JG, não tem essa de aceitar, apresenta a proposta de honorários, você pode aceitar receber o valor da tabela no final se a parte que recebeu a JG for suficiente, mas se for a outra parte você tem que receber o valor integral, o valor proposto, entende? Mais uma vez, a limitação de honorários, quer dizer, não é uma limitação dos honorários, é uma limitação do ônus do Estado, porque se o Estado tivesse que pagar perícia pra todo mundo que pede justiça gratuita, ia quebrar o Estado, ia quebrar o Estado, tá? Então, Renan, Valmir, o Carilha acabou caindo aqui, mas eu agradeço vocês por participarem, eu peço desculpas aqui, que deu zica aqui, eu agora eu vou correr pra aprender direitinho aqui, a pegar os dados da live stream pra colocar o zoom pra que dê tudo certo, tá? Mas, de qualquer forma, o vídeo vai ficar gravado lá no YouTube pra vocês consultarem, o Valmir sabe quando ele tem alguma dúvida, eu tô sempre disponível aqui pelo WhatsApp pra, digamos, pra trocar alguma, tirar alguma dúvida rápida, o Valmir aqui, teve um caso que eu prestei uma mentoria pra ele de revisão de contrato de conta corrente, né? e o Valmir, o que que deu naquele processo, Valmir? Ou ainda tá correndo? Então, pra aquele processo, eu cheguei a mandar uma mensagem pra você, mas, é, já tem tempo isso, né? É que você tenha esquecido, eu apresentei o laudo no dia seguinte a... Ah, as partes fizeram acordo? É, isso. É, agora eu lembrei, agora eu lembrei, agora eu lembrei. eu comentei com você, não, mas isso é, isso é o zelo em vez de acontecer, de você, você juntar o laudo e, em seguida, as partes formularem um acordo e apresentarem um acordo ao juízo. Então, eu vou morrer com a ajuda de puxa aqui do tribunal. É, veja, por isso que tem que apresentar a proposta. É. Beleza? Gente, eu desejo um bom descanso pra vocês, eu agradeço a participação, agradeço aos demais, a minha audiência aqui do canal do YouTube, caso estejam acompanhando, tá? Eu comi bola aqui, eu comi bola aqui, mas mesmo assim, vai estar lá pra vocês acompanharem depois no futuro. Caso tenha alguma dúvida acerca de AJG, pode entrar em contato comigo. Falou, Valmir, falou, Renan, agradeço a tua participação, você é ponta firme, cara, muito obrigado. Tá legal? Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.